Vietube recentemente compartilhou várias fotos encantadoras do Arraiá da Família Tube, um evento que trouxe muita alegria e diversão. As imagens revelavam um ambiente repleto de sorrisos e animação, com a família e amigos aproveitando ao máximo a festa junina. Na legenda das fotos, Vietube escreveu com entusiasmo Eita coisa boa! Uma expressão que capturou perfeitamente o clima festivo e caloroso do evento. Em uma das fotos, um destaque especial foi a Pequena Lua, que estava absolutamente adorável com um chapeuzinho na cabeça e um look de girassol. A combinação deixou todos encantados, e a fofura da Pequena Lua foi um dos pontos altos do álbum. O Arraiá não foi apenas uma celebração das tradições juninas, mas também um momento de união familiar, onde cada detalhe, desde as roupas típicas até a decoração colorida, foi pensado com muito carinho. A festa contou com todas as delícias tradicionais, como pamonha, canjica, pipoca e muitas outras iguarias que são a cara do São João. Além disso, houve muitas brincadeiras, como a pescaria, a dança da quadrilha e até uma fogueira cenográfica, que trouxe ainda mais autenticidade ao evento. E aí Obrigado.